No interior do Piauí, a polícia prendeu um policial civil aposentado, suspeito de traficar animais em extinção. E os bichos estavam engaiolados no mesmo prédio onde as pessoas tiram carteira de identidade. Essa onça parda foi um dos 143 animais apreendidos na operação. Ela estava no fundo de uma casa que fica na cidade de Capitão de Campos, a 143 quilômetros de Teresina. Em seguida, os policiais descobriram que existiam mais dois cativeiros. Um fato que chamou a atenção da polícia foi que um dos cativeiros funcionava exatamente neste prédio do Instituto de Identificação do Município. É aqui que as pessoas vêm tirar a carteira de identidade. Bastou os policiais entrarem nesta sala e abrirem esta porta para encontrar dezenas de animais. De imediato, nós encontramos logo uma queixada aqui, um animal, um porco do mato. Tivemos que segurar ele aqui para poder entrar no local. Nesse pequeno banheiro aí, havia um pequeno veado, filhote. Na saída já do lado de fora, haviam várias cutias, em torno de 16 animais. Fora isso também o dali de maus tratos, pois alguns animais estavam com as presas arrancadas, como no caso da onça parda. No mesmo local, ainda tinha uma geladeira e um freezer com carne, que a polícia acredita que era usada na alimentação dos bichos. Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente fizeram a apreensão dos animais. E foram identificadas pelo menos 11 espécies. Muitos pássaros silvestres, uma raposa, tatus e até um filhotinho de veado. Na operação, duas pessoas foram conduzidas até a delegacia. Um policial civil aposentado, que segundo a polícia, é o dono dos animais e um funcionário dele. Os animais vão ser levados para o zoológico de Teresina. Alguns foram libertados logo depois da apreensão. O policial aposentado, que não teve nenhum nome divulgado, pagou uma fiança no valor de 20 salários mínimos, da quase R$ 19 mil, e foi liberado. Sobre o cativeiro, dentro do Instituto de Identificação, a Prefeitura de Capitão Campos disse que o prédio é alugado pelo Estado. A Secretaria de Segurança do Estado disse que agora vai rever o convênio.